No verão, o corpo precisa de nutrientes que ajudem a manter a energia e o bem-estar. As frutas são uma excelente fonte de vitaminas, minerais e antioxidantes. Elas fornecem nutrientes essenciais que ajudam a manter o corpo saudável e em funcionamento. O consumo regular de frutas no verão é fundamental por várias razões. As frutas são uma fonte abundante de vitaminas, como a vitamina C, que desempenha um papel crucial na proteção do sistema imunológico. Durante os meses mais quentes, é comum estarmos expostos a um maior número de patógenos, e a vitamina C ajuda a fortalecer as defesas naturais do corpo. Além disso, frutas como melancia e laranja são ricas em vitamina A, que é importante para a saúde da pele, especialmente sob o sol intenso. As frutas são igualmente importantes como fonte de minerais. O potássio, presente em bananas, melancias e abacates, é vital para manter o equilíbrio eletrolítico e a função muscular. Durante o verão, o aumento da transpiração pode levar à perda de eletrólitos, e o consumo adequado de frutas ajuda a repor esses nutrientes. Os antioxidantes presentes nas frutas, como os flavonoides e carotenoides, ajudam a combater o estresse oxidativo causado pela exposição ao sol. Eles protegem as células contra danos e podem reduzir o risco de doenças crônicas. Frutas como mirtilos e amoras são especialmente ricas em antioxidantes, oferecendo proteção adicional contra os efeitos nocivos do sol. A hidratação é um aspecto crítico durante o verão, e as frutas desempenham um papel essencial nesse processo. O calor pode levar à desidratação, e as frutas são uma maneira deliciosa de manter o corpo bem hidratado. Frutas como melancia, pepino e morango têm um alto teor de água, o que as torna ideais para ajudar a manter a hidratação. A melancia, por exemplo, é composta por cerca de 92% de água, tornando-a uma das melhores opções para refrescar-se nos dias quentes. Consumir frutas ricas em água ajuda a evitar os efeitos da desidratação, como fadiga, dores de cabeça e diminuição da capacidade de concentração. Além de comer frutas, elas podem ser transformadas em sucos, smoothies e águas saborizadas. Estas bebidas são uma excelente forma de aumentar a ingestão de líquidos. Um smoothie de frutas tropicais, por exemplo, pode ser uma maneira saborosa de se refrescar e ao mesmo tempo se manter hidratado. Durante o verão, muitos buscam manter ou alcançar um peso saudável. O consumo de frutas pode ser uma estratégia eficaz nesse sentido. A maioria das frutas é baixa em calorias, mas alta em fibras e água, o que ajuda a promover a saciedade. Isso significa que você pode comer uma quantidade generosa de frutas sem consumir muitas calorias. Isso é particularmente útil para quem deseja controlar o peso durante os meses de verão, quando as atividades físicas tendem a aumentar. As fibras presentes nas frutas ajudam a regular o sistema digestivo. Durante o verão, mudanças na dieta e a ingestão de alimentos mais leves podem influenciar a digestão. A fibra ajuda a prevenir a constipação e promove uma digestão saudável, garantindo que o corpo absorva os nutrientes de maneira eficaz. O verão é uma época de alegria e socialização, e o consumo de frutas pode ter um impacto positivo no humor e no bem-estar. Frutas como bananas contêm triptofano, um aminoácido que ajuda a produzir serotonina, um neurotransmissor que regula o humor. Além disso, a cor vibrante e o sabor doce das frutas podem elevar o espírito, tornando as refeições mais agradáveis e divertidas. O verão é a estação ideal para atividades ao ar livre. Consumir frutas energéticas, como mangas e abacaxis, antes de atividades físicas pode fornecer a energia necessária para aproveitar ao máximo esses momentos. A prática de exercícios combinada com uma alimentação rica em frutas pode melhorar a saúde mental e física. As frutas são extremamente versáteis e podem ser utilizadas em uma variedade de pratos e receitas durante o verão. Isso as torna uma escolha fácil e deliciosa para qualquer refeição. Começar o dia com frutas é uma excelente maneira de garantir uma refeição nutritiva. Adicionar frutas a cereais, iogurtes ou smotis pode aumentar a ingestão de nutrientes e sabor logo pela manhã. Frutas como morangos e mirtilos podem ser adicionadas a aveia ou iogurte grego para um café da manhã leve e saudável. Frutas também podem ser incorporadas em pratos principais e acompanhamentos. O abacaxi grelhado, por exemplo, é um excelente complemento para carnes grelhadas, enquanto uma salada de melancia e feta oferece uma combinação refrescante para dias quentes. A criatividade na cozinha é fundamental para aproveitar ao máximo as frutas da estação. As frutas são uma base perfeita para sobremesas leves e saudáveis. Sorvetes caseiros de frutas, saladas de frutas e tortas de frutas são opções que agradam a todos e podem ser preparadas de forma rápida e fácil. Optar por sobremesas à base de frutas é uma maneira de satisfazer o desejo por doces de forma mais saudável. Consumir frutas da estação não só beneficia a saúde, mas também ajuda a criar uma conexão mais profunda com a natureza e os ciclos de produção alimentar. Frutas de verão, como melancia, pêssego e abacaxi, são frequentemente cultivadas localmente e estão em sua melhor forma durante os meses quentes. Isso significa que consumir essas frutas é uma forma de aproveitar os produtos frescos, saborosos e cheios de nutrientes. Optar por frutas locais e de temporada apoia os agricultores e as economias locais. Além disso, frutas frescas e da estação têm um impacto ambiental menor em comparação com frutas importadas, pois exigem menos transporte e armazenamento. O consumo regular de frutas está associado à redução do risco de várias doenças. Estudos mostram que uma dieta rica em frutas pode reduzir o risco de doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e certos tipos de câncer. A inclusão de frutas na dieta diária é uma estratégia eficaz para promover a saúde a longo prazo. Frutas como maçãs e peras são ricas em fibras solúveis, que ajudam a reduzir os níveis de colesterol LDL, suor colesterol ruim. Incluir essas frutas na dieta pode contribuir para a saúde cardiovascular e o bem-estar geral. A promoção de um consumo consciente de frutas no verão não só melhora a saúde individual, mas também contribui para um estilo de vida mais sustentável. Ao planejar o consumo de frutas de maneira consciente, é possível reduzir o desperdício alimentar. Frutas maduras podem ser utilizadas em receitas criativas, evitando que sejam descartadas. Além disso, ao comprar frutas em excesso, é importante encontrar maneiras de armazená-las adequadamente ou de usá-las em diferentes preparações. O verão é uma ótima oportunidade para aprender sobre a importância das frutas na dieta e como incorporá-las de maneira saudável nas refeições. Participar de feiras locais, experimentar novas receitas e explorar frutas menos conhecidas pode enriquecer a experiência alimentar e promover hábitos saudáveis. As frutas também desempenham um papel importante em muitas culturas ao redor do mundo, simbolizando prosperidade, alegria e saúde. Em diversas culturas, as frutas são parte integrante de festividades e celebrações de verão. A preparação de pratos à base de frutas é uma tradição que une pessoas e gera momentos de alegria e confraternização. Cada fruta traz consigo uma história e um significado cultural. Aprender sobre a relação das frutas com diferentes culturas pode enriquecer a experiência de consumo e promover uma apreciação mais profunda dos alimentos. Quando o calor do verão chega, não há nada mais refrescante e saboroso do que uma variedade de frutas suculentas e coloridas. Frutas de verão são sinônimo de dias ensolarados, piqueniques ao ar livre e sobremesas leves que fazem maravilhas para o paladar e a saúde. Vamos explorar as frutas mais populares dessa estação, destacando seus benefícios e oferecendo sugestões criativas de consumo. Melancia A melancia, o clássico refrescante do verão, a melancia, citrolous lanatus, tem suas raízes na África, onde era cultivada há milhares de anos. A fruta se espalhou pelo mundo e se tornou um ícone do verão, especialmente em países tropicais. Sua polpa suculenta e rica em água, que pode representar até 92% de seu peso, faz dela uma das melhores opções para se manter hidratado durante os dias quentes. Além de ser refrescante, a melancia é uma excelente fonte de vitaminas A e C, bem como de antioxidantes como o licopeno, que tem sido associado à redução do risco de doenças cardíacas e câncer. O consumo de melancia também pode ajudar a aliviar a dor muscular, sendo uma excelente opção para atletas, pois contém aminoácidos que promovem a recuperação muscular. A melancia é versátil e pode ser consumida de várias maneiras. Aqui estão algumas ideias, salada de melancia e feta, combine cubos de melancia com queijo feta, hortelã fresca e um fio de azeite para uma salada refrescante e saborosa. Smoothie de melancia, misture melancia com iogurte natural e um pouco de limão para um smoothie leve e cremoso. Suco de melancia, distraia o suco da melancia e misture com água de cocô para uma bebida hidratante. Abacaxi, o fruto tropical originário da América do Sul, o abacaxi, os ananais como os uís, é uma fruta tropical que se destaca por seu sabor doce e ácido. Os antigos povos indígenas já cultivavam o abacaxi, e ele se espalhou pela América Central e do Sul antes de ser levado para a Europa pelos exploradores. Hoje, o abacaxi é amplamente cultivado em regiões tropicais ao redor do mundo. O abacaxi é rico em vitamina C, manganês e bromelina, uma enzima que ajuda na digestão e possui propriedades anti-inflamatórias. O consumo de abacaxi pode ajudar a melhorar a saúde digestiva e a reduzir a inflamação no corpo, tornando-o uma excelente escolha para quem busca um alimento funcional. Experimente o abacaxi de novas maneiras, no abacaxi grelhado, corte o abacaxi em fatias e grelhe até caramelizar. Sirva como acompanhamento de carnes ou como sobremesa com um pouco de sorvete. Pizza de abacaxi O famoso abacaxi na pizza é uma combinação que pode surpreender os paladares. Experimente em uma pizza caseira com presunto e queijo. Suco detox de abacaxi Misture abacaxi com gengibre e pepino para uma bebida detox refrescante e saudável. Manga No rei das frutas tropicais a manga, smangifera indica, é nativa do sul da Ásia, onde é cultivada há mais de 4 mil anos. Essa fruta doce e suculenta é considerada uma das melhores frutas do mundo, frequentemente chamada de o rei das frutas. A manga se espalhou por regiões tropicais e subtropicais, tornando-se um símbolo de frescor e sabor. As mangas são ricas em vitamina C, vitamina A, antioxidantes e fibras, que ajudam na digestão e na saúde da pele. Além disso, os compostos antioxidantes presentes na manga ajudam a combater os radicais livres, protegendo as células contra danos e reduzindo o risco de doenças crônicas. Explore a versatilidade da manga. Salada de manga e abacate Combine cubos de manga e abacate, temperados com limão e coentro, para uma salada refrescante. Smoothie de manga Misture manga, iogurte e um pouco de leite de cocô para um smoothie tropical. Chutne de manga Prepare um chutne de manga para acompanhar pratos de carne ou peixes. Pêssego E a fruta da verão Pêssego, spronus persica, tem origens na China, onde é cultivado há mais de 3 mil anos. A fruta se tornou um símbolo de boa sorte e prosperidade na cultura chinesa. Hoje, o pêssego é amplamente cultivado em todo o mundo, especialmente nas regiões temperadas. Os pêssegos são uma boa fonte de vitaminas A e C, além de fibras. Eles são baixos em calorias e possuem propriedades antioxidantes que ajudam a proteger o corpo contra os danos causados pelos radicais livres. Além disso, o consumo de pêssegos pode contribuir para a saúde ocular e a digestão. Experimente o pêssego de diferentes formas, um pêssego grelhado, um grelhe pêssegos cortados ao meio e sirva com um pouco de mel e iogurte. Smoothie pêssego e misture pêssegos com iogurte e um pouco de leite para uma bebida cremosa e refrescante. Compota de pêssego Faça uma compota de pêssego para usar como cobertura de sobremesas ou torradas. Morango Na delícia vermelha os morangos, fragaria multiplicação ananassa, são uma das frutas mais populares do mundo e têm uma longa história de cultivo, datando de milhares de anos. Originários da Europa e das Américas, os morangos foram cultivados pelos romanos e mais tarde se espalharam por outros continentes. Hoje, eles são amplamente apreciados por seu sabor doce e versatilidade na culinária. Os morangos são ricos em vitamina C, manganês, fibras e antioxidantes, como antocianinas, que são responsáveis pela cor vermelha vibrante. Esses antioxidantes ajudam a proteger as células do corpo contra danos e inflamações, e os morangos são frequentemente associados a benefícios para a saúde cardiovascular e a regulação do açúcar no sangue. Descubra novas maneiras de saborear morangos. Salada de morango Misture morangos com folhas verdes, queijo de cabra e nozes para uma salada gourmet. Smoothie de morango Combine morangos com banana e iogurte para um smoothie cremoso e delicioso. Cobertura de morango Prepare uma cobertura de morango cozinhando-os com açúcar e limão para usar em bolos e sobremesas. Kiwi Uma explosão de sabor e nutrientes O kiwi, jactinidia deliciosa, também conhecido como groselha da China, é uma fruta que se originou na China, onde era cultivada desde o século 12. O kiwi se tornou popular em todo o mundo na década de 1960, especialmente na Nova Zelândia, onde passou a ser cultivado em larga escala. O kiwi é uma excelente fonte de vitamina C, vitamina K, vitamina E e fibras. Ele contém antioxidantes que ajudam a proteger o corpo contra danos celulares e a promover a saúde do coração. Além disso, o consumo de kiwi pode ajudar a melhorar a digestão e até mesmo contribuir para um sono mais reparador. Experimente o kiwi de formas inovadoras. Salada de frutas Misture kiwi, morango e abacaxi para uma salada de frutas colorida e refrescante. Smooth verde Combine kiwi com espinafre e banana para um smoothie verde nutritivo. Molho de kiwi Prepare um molho de kiwi para acompanhar carnes, adicionando um toque tropical às suas refeições. Limão O refrescante cítrico limão, citrus limão, tem suas origens no sudeste asiático e foi trazido para o Mediterrâneo pelos árabes no século 12. Desde então, o limão se tornou uma fruta popular em todo o mundo, amplamente utilizado na culinária e na medicina. Os limões são uma excelente fonte de vitaminas C e antioxidantes, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e a proteger o corpo contra infecções. Além disso, o limão pode ajudar a melhorar a digestão e a equilibrar o pH do corpo. Use limões para dar sabor às suas refeições. Vá água com limão Adicione fatias de limão à água para uma bebida refrescante e saudável. Vinagrete de limão Prepare um vinagrete com suco de limão, azeite e temperos para saladas. Bolo de limão Experimente fazer um bolo de limão para uma sobremesa leve e saborosa. Frutas vermelhas A alegria das frutas do verão As frutas vermelhas, como framboesas, amoras e mirtilos, são pequenas, mas cheias de sabor e nutrientes. Elas são frequentemente cultivadas em climas temperados e são populares durante o verão. As frutas vermelhas são ricas em antioxidantes, fibras e vitaminas, ajudando a combater a inflamação e a melhorar a saúde cardiovascular. Elas também são conhecidas por seus efeitos benéficos na memória e na saúde cerebral. Aproveite as frutas vermelhas de várias maneiras. O smoothie de frutas vermelhas E misture diferentes frutas vermelhas com iogurte para um smoothie delicioso. Cobertura de frutas Use frutas vermelhas como cobertura para bolos e sobremesas. Chá gelado de frutas vermelhas Prepare um chá gelado usando frutas vermelhas frescas para uma bebida refrescante. As frutas de verão são uma verdadeira celebração de sabores, cores e nutrientes. Elas não apenas proporcionam refresco nos dias quentes, mas também são essenciais para uma dieta equilibrada e saudável. Ao explorar a diversidade de frutas disponíveis, podemos enriquecer nossas refeições e deliciar nossos paladares. Então, aproveite o verão e experimente todas essas maravilhas que a natureza tem a oferecer. O consumo de frutas no verão é uma prática indispensável para a manutenção da saúde e do bem-estar durante os meses mais quentes do ano. Elas não são apenas uma fonte deliciosa de energia, mas também um verdadeiro tesouro de nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, que contribuem para o bom funcionamento do organismo. O aumento da ingestão de frutas nesse período específico ajuda a suprir necessidades nutricionais aumentadas pelo calor, como a hidratação adequada e o fornecimento de eletrólitos, essenciais para prevenir a desidratação e promover o equilíbrio eletrolítico. Frutas com alto teor de água, como melancia, abacaxi e melão, são fundamentais para manter o corpo hidratado, principalmente em dias de temperaturas elevadas, quando a perda de líquidos pela transpiração é maior. Além disso, as fibras presentes nas frutas contribuem para uma digestão saudável e para o controle do peso, já que elas proporcionam uma sensação de saciedade, ajudando a evitar o consumo excessivo de alimentos mais calóricos, comuns em dietas desequilibradas. Do ponto de vista preventivo, o consumo regular de frutas está associado à redução do risco de diversas doenças crônicas, como doenças cardiovasculares, diabetes e certos tipos de câncer. Frutas ricas em antioxidantes, como frutas vermelhas, desempenham um papel importante na proteção celular contra os danos causados pelos radicais livres, que são exacerbados pela exposição ao sol durante o verão. Além disso, os nutrientes presentes nas frutas, como a vitamina C, ajudam a fortalecer o sistema imunológico, protegendo o corpo contra infecções e doenças comuns nessa estação. Outro ponto relevante é a versatilidade das frutas na culinária. Elas podem ser incorporadas em diversas refeições ao longo do dia, desde o café da manhã até sobremesas e lanches leves, tornando-as uma opção prática e saborosa. Frutas frescas podem ser consumidas in natura, em sucos, smoothies, saladas e até como ingredientes de pratos mais elaborados, promovendo uma alimentação equilibrada e variada. Além dos benefícios nutricionais e de saúde, o consumo de frutas da estação também está ligado a práticas mais sustentáveis e ao apoio à agricultura local. Comprar frutas da época ajuda a reduzir o impacto ambiental, uma vez que elas exigem menos recursos para serem produzidas e transportadas. Isso fortalece a economia local e promove um estilo de vida mais consciente e responsável. Culturalmente, as frutas têm um papel importante em muitas tradições ao redor do mundo, especialmente durante as celebrações de verão. Elas simbolizam vitalidade, prosperidade e a alegria de compartilhar momentos em família ou com amigos, reforçando o papel social e cultural que a alimentação desempenha em nossas vidas. Portanto, incluir frutas na dieta durante o verão não é apenas uma maneira de se refrescar e desfrutar de sabores variados, mas também uma forma de cuidar da saúde de maneira integral. Ao consumir frutas, estamos nutrindo o corpo, prevenindo doenças e conectando-nos com a natureza e os ciclos alimentares, promovendo um estilo de vida equilibrado, saudável e sustentável. Ao valorizar a diversidade e os benefícios das frutas, garantimos uma dieta rica em sabores e nutrientes, além de contribuir para uma melhor qualidade de vida durante essa estação tão vibrante.